Um caminhão carregado com mangas tombou ao contornar o trevo de realeza. Olha lá, o caso foi registrado na tarde dessa quarta-feira, conhecido como ontem. De acordo com testemunhas, o veículo perdeu o controle e tombou. Apesar do acidente, o motorista do caminhão escapou ileso e nenhum outro veículo se envolveu no acidente. Que bom, né? A Polícia Rodoviária Federal foi acionada então para atender a ocorrência. O trânsito chegou a ser interrompido. Mas no trevo de realeza aí, ó. Um caminhão cheio de manga. Não, e tomba mesmo. Olha lá, olha lá a carga. É um prejuízo, né? É um prejuízo que tem que ter muita atenção. Conheça a rotatória lá, reduzir, né? Senão não dá para terminar lá não. A carga vai mesmo, vai mesmo. Não consegue controlar no braço não, filho. Não é, hein?